Olá, pessoal! Aqui é a professora Letícia e hoje vamos falar sobre cones equiláteros. Tá, professora, eu sei o que é o cone, é aquela casquinha de sorvete, não é? Sim! Mas o que é equilátero? Quando que ele é equilátero? Ele é equilátero, gente, quando o diâmetro da base, tá? Tá? Imagina aqui um círculo. Então, o diâmetro dessa base, ou seja, a distância de uma extremidade a outra, ela é igual à sua geratriz, tá? Geratriz é a lateral aqui do nosso cone, tá? Então, quando o diâmetro aqui for igual à geratriz, a gente tem um triângulo equilátero. Tá, então, a gente sabe aqui que a geratriz é igual a diâmetro ou geratriz é igual duas vezes o raio, porque o diâmetro nada mais é do que o raio duas vezes, certo? E com isso, a gente pode encurtar as fórmulas, tá? Usar, se a gente tiver apenas o raio desse cone sabendo que ele é equilátero, a gente consegue calcular qualquer coisa nele. Como? Então, assim, gente, as fórmulas continuam a mesma, tá? Então, a gente viu lá que, para o cone reto, que a fórmula da área da base nada mais é do que πr². Isso aqui continua, porque a área da base nada mais é do que a área de um círculo. Então, a área da base continua πr². A gente viu que a área lateral é formada dessa forma aqui, ó. Onde aqui, ó, essa base aqui nada mais é do que a circunferência, né? É a extremidade desse círculo aqui da base. E a circunferência do círculo, ela é dada por π vezes o diâmetro ou π vezes 2r, tá? Então, essa seria a nossa base desse triângulo. E a altura, independentemente se a gente está medindo daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, como a base, ela é meio circular, vai ser sempre igual à giratriz. E a gente viu que a giratriz nada mais é do que 2r, beleza? Vamos relembrar a área de um triângulo. A área de um triângulo, ela é dada por base vezes altura dividido por 2. Então, a gente vai substituir aqui, ó, a área do triângulo vai ser igual à base, vai ser 2πr, né? Ou 2rπ, tanto faz. A altura vai ser 2r, tudo isso dividido por 2. Então, aqui, ó, calculando aqui, a gente teria que a área do triângulo aqui, né? Na verdade, a área lateral, essa área do triângulo, tá? Vamos trocar aqui, por... No lugar de usar a área de triângulo, vamos usar a área lateral. Vai ser igual a 2π... Opa, 2 não, vou calcular aqui, desculpem. 2 vezes 2, 4πr vezes r, r², dividido por 2. Fazendo essa divisão, então, a gente tem que a área lateral é dada por 2πr², tá? Então, no lugar da geratriz aqui, como a altura que a gente usava antes, 2πr vezes g, a gente vai substituir por 2r, e agora a gente tem uma nova fórmula, só com r para calcular a área lateral. Então, além da área da base e a área lateral desse cone, a gente calcula também a área total, que não é diferente. Então, a gente tem só uma base, então, é somada a área da base com a área lateral. A área da base, a gente viu aqui, que é dada por πr², mais a área lateral é 2πr². Opa, ó, duas coisas iguais, πr². Como não tem número aqui, é 1. Quando a gente tem soma e subtração de coisas iguais, a gente só faz o cálculo com os números, tá? Então, aqui a área total vai ser igual a 1 mais 2, 3πr². Então, essa é a área total, tá? E o volume, prof? A gente viu que o volume de cone é dado por 1 terço da área da base vezes a altura do cone, aqui, ó. A altura, não a geratriz, tá? Aqui é a altura do cone, que é diferente da geratriz. Aqui, ó, se a gente perceber, entre a altura, o raio e a geratriz, a gente tem um triângulo retângulo. E a gente sabe que a geratriz é 2r e aqui é r. Então, a gente consegue transformar a altura em algo relacionado ao raio, né? Através dessa propriedade. Então, triângulo retângulo. A gente sabe que a geratriz aqui é a hipotenusa, que é a maior reta aqui, ó, que tá oposta ao ângulo de 90 graus. A altura é um cateto, o raio é um cateto. Então, a gente tem a propriedade de g², aplicando Pitágoras, tá? h² mais r², ó, cateto. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. E agora, a gente vai isolar esse h, tá? Então, a gente sabe que o g é 2r, então, vamos colocar aqui no lugar do g, 2r² é igual a h² mais r². Então, a gente tem aqui calculando 2 vezes 2, né? 2², 4, r². Vamos já passar essa soma de r² aqui para o outro lado como menos, tá? Então, menos r² é igual a h². Ó, soma e subtração de coisas iguais, a gente só trabalha com o número. Então, 4 menos 1, 3r² é igual a h². Temos esse quadrado aqui para tirar ainda junto do h. E ele vai passar para o outro lado, como é um expoente, ele vai passar para o outro lado como raiz. Então, a gente vai ter h igual a raiz de 3r². Raiz de 3 não tem, então, ela vai ficar ainda dentro da raiz. Agora, r², a raiz de r² é r, ou seja, r vezes r é r², certo? Então, r sai fora. Então, nossa altura aqui, ó, ela é igual a r raiz de 3. E é só substituir aqui na fórmula, tá? Então, voltando aqui, a gente tem volume igual a 1 terço. Área da base é πr², que a gente já viu aqui, ó. vezes a altura, que é r raiz de 3. Então, o volume vai ser dado por 1 terço de π. r² vezes r, r repetido 3 vezes, certo? r vezes r vezes r, ou r³, raiz de 3. Então, essa também pode ser a fórmula do volume para calcular o volume do cone equilátero, tá? Então, tudo isso é baseado só no raio. Sabendo que o cone é equilátero, tendo o raio dele, a gente consegue calcular qualquer uma dessas capacidades, né? Dessas medidas dele. Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima. Tchau!